Aoi, sejam bem-vindos, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou mostrar os acabados em um vencido no mês de abril do ano de 2023. O primeiro produto é o shampoo condicionador Darlene 2 em 1, com provitamina B5 e vitamina E para todos os tipos de cabelo, vem com 350ml. Eu já fiz um vídeo de short sobre esse produto aqui no canal. Já faz muitos anos que eu não utilizo esse tipo de produto porque eu sou um pouco descrente desse tipo de produto. Eu sendo uma pessoa leiga, que não é formada em tricologia nem nada do tipo, acho que shampoo e condicionador são produtos opostos. O shampoo abre as cutículas e o shampoo fecha as cutículas, então eu não consigo entender como é que um único produto consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então por isso eu nunca compro esse tipo de produto e eu também não costumo ver esse tipo de produto nas prateleiras dos supermercados. Mas aí um dia eu fui comprar pão, vi esse shampoo condicionador ali e como eu já fazia muitos anos que eu não usava esse tipo de produto e podia ser que a tecnologia tivesse mudado durante todos esses anos, eu resolvi comprar para experimentar e aí fiz aquele vídeo de shorts e gostei bastante do resultado no meu cabelo. Porém, ao longo do tempo, em algumas lavagens e que o meu cabelo estava um pouco mais embaraçado do que o normal, eu senti que esse produto não conseguiu desembaraçar tão bem o meu cabelo. Eu tive que colocar ali mais um condicionador para conseguir realmente desembaraçar o meu cabelo completamente. Então só por esse motivo eu não compraria novamente. O perfume é bom, mas não é dos meus preferidos, então esse é mais um motivo para eu não comprar esse produto novamente, embora eu tenha gostado na primeira vez que eu utilizei fazendo aquele vídeo de shorts. O próximo produto é a máscara de frappuccino da Yami, que eu já fiz resenha aqui no canal. Ela tem café, óleo de rícino, gengibre, canela e prebiótico. Vocês podem saber mais detalhes do produto assistindo a resenha. Esse produto para mim tem prós, contras e intermediários entre prós e contras. Então vou começar falando dos prós. Ela desembaraça o cabelo e dá realmente um resultado muito bom nos cabelos, que para mim é o mais importante de tudo. Agora vamos às questões intermediárias. Vou começar falando da embalagem, que a princípio eu achei muito boa, porque ao contrário daquelas outras que eu preciso cortar com a tesoura para utilizar até o final, essa daqui tem a tampa bem ampla, então eu consigo utilizar até o último finzinho, raspando com uma espátula. E por que eu acho que essa é uma questão intermediária? Porque tem esse lado bom, mas também tem um lado ruim, de que na minha rotina eu costumo pegar os produtos com a mão. Por quê? Sempre que eu pego produto com essa espátula aqui, eu depois lavo a espátula, e aí eu coloco num varalzinho que tem aqui no pátio de casa, para secar ao sol, para ficar 100% seco e não criar mofo nessa espátula. Então muitas vezes eu acabo esquecendo de depois devolver a espátula ao banheiro, então a espátula acabou ficando ali no varalzinho, ou eu acabo largando em alguma prateleira quando eu vou recolher as roupas. Então várias vezes eu fui utilizar essa máscara aqui, depois que ela já estava mais no finzinho, e a minha mão não vai até o fim. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Meus dedos só vão até aqui. Então algumas vezes eu estava ali no banho com a intenção de utilizar a máscara, mas aí eu percebia que a espátula não estava lá, e eu não conseguia pegar com as mãos, e não adianta virar porque ela é muito consistente, então eu não conseguia virar produto para pegar assim na mão, então eu acabava desistindo de utilizar a máscara, e eu utilizava outra por não estar com a espátula ali à mão para utilizar. Então por isso que eu achei que essa foi uma questão intermediária. Outra questão intermediária é justamente o que eu já falei, que é a consistência da máscara. Por um lado é bom, não tem desperdício de produto, na hora de pegar, quando a máscara é mais molinha, às vezes eu acabo derramando no chão, na hora de colocar no cabelo, acaba escorrendo pelas costas e tal, e como essa aqui é bem mais consistente, mesmo que o meu cabelo esteja bem molhado, não fica escorrendo produto nem nada, então esse é um lado bom. O lado ruim é o que eu já falei, que quando eu não tenho a espátula ali, eu não consigo virar o produto na minha mão, porque realmente não cai, ela é super consistente, então é uma coisa boa por um lado, mas é ruim pelo outro. Agora, os contras. Por ela ter o nome de Frappuccino, eu esperava que ela tivesse um aroma de café, que é algo que eu adoro, eu gosto mais do aroma do café do que do sabor do café em si. Só que, infelizmente, ela tem um cheiro que me lembra remédio, inclusive no vídeo da resenha, eu acho que eu cheguei a comentar que me lembra muito um vermífugo líquido, que eu já dei para os meus gatos e para a minha cachorrinha, então, realmente é um cheiro que não me agrada. Eu não sei se esse é, talvez, o cheiro do óleo de rícino, porque eu nunca cheirei óleo de rícino puro, para saber o cheiro que tem, porque as outras coisas aqui, gengibre, canela, eu acho que não é. Ou talvez esse cheiro seja da mistura, isso tudo eu realmente não sei, mas não era o cheiro que eu estava esperando e o cheiro que veio realmente não me agrada, me lembra cheiro de remédio, então, só por causa do cheiro, eu já não compraria novamente. E, por último, o tempo de ação, que é de cinco minutos. Não é um tempo excessivamente longo, como uma máscara que tem que deixar de dez a quinze minutos, por exemplo, mas eu tomo banho rápido, eu não fico demorando muito tempo no banho, então, eu prefiro máscaras que hajam por, no máximo, três minutos. Cinco minutos já passa um pouquinho do ponto, e também eu não consigo contar de cabeça esse tempo, enquanto eu estou terminando o meu banho ali, então, eu acabo precisando, realmente, ter o timer ali, para poder contar os cinco minutos certinho, e também o timer não fica no banheiro, porque, se não, com a umidade, ele vai acabar estragando, então, é uma coisa que também não fica ali no banheiro, e aí, muitas vezes, eu ia utilizar, e o timer não estava ali, para eu poder cronometrar certinho os cinco minutos, então, eu simplesmente deixava agindo, enquanto eu terminava de tomar banho, e, geralmente, eu faço isso em torno de três minutos, então, é quase certo, que a maioria das vezes que eu utilizei esse produto, não chegou a ficar os cinco minutos, acabou ficando apenas três minutos, então, realmente, eu, hoje em dia, na hora de comprar qualquer máscara de tratamento, eu dou preferência àquelas que hajam, e, no máximo, três minutos, porque cinco minutos, para mim, já é tempo demais, para eu perder ali no banho. Mas, no geral, é uma máscara que dá um bom resultado, inclusive, sem creme de pentear, o que não foi o caso hoje, porque eu usei em creme de pentear, e fiz uma finalização, mas, nos dias que eu utilizei, sem fazer finalização nenhuma, sem creme de pentear, também fica um resultado bom no cabelo, então, é uma máscara boa, mas, por conta desse cheiro, e dessa questão aí, de ter que, obrigatoriamente, ter uma espátula, para poder utilizar daqui para baixo, por esses motivos, eu não compraria novamente, mas, ela é boa, só que, como tem outras máscaras, que não tem esses problemas, do cheiro que eu não gostei, e de ter que ficar pegando com a espátula, quando o tratado vem, enfim, eu realmente não compraria novamente, o próximo produto, é o tratamento nutritivo, de Elceve, óleo extraordinário, seis óleos de flores preciosas, cabelos profundamente nutridos, macios e brilhantes, indicado para cabelos secos, sem sal, eu acabei de terminar, ali no banho, eu tive que pegar, um pouquinho também, de outra máscara, para poder misturar as duas, porque o que tinha aqui, não era suficiente, para o meu cabelo todo, mas, raspei até o último finzinho, o que eu mais amei, nessa máscara, foi a fragrância, nossa, um cheirinho delicioso, e o resultado, no meu cabelo, também maravilhoso, tem resenha, dessa máscara, aqui no canal, e realmente, ela ajuda, muito bem, a desembaraçar, o cabelo, o cabelo fica macio, fica muito bem tratado, e é uma ótima combinação, com aquele creme, de pentear, também, da Elceve, que eu gosto bastante, outra coisa, que eu gostei bastante, que ela tenha, consistência bem firme, como eu gosto, de passar com o cabelo, bem molhado, então, eu prefiro, esse tipo de consistência, porque quando ela é muito molinha, ela acaba, escorrendo no meu cabelo, e também, gostei bastante, da embalagem, que facilita, utilizar até o último finzinho, sem precisar, de uma espátula, para ficar raspando, não foi a melhor, máscara de nutrição, que eu já utilizei, na vida, mas com certeza, eu compraria novamente, o próximo produto, eu cortei, para poder utilizar, até o último finzinho, que é o condicionador, Re-Energize, de Bad Hat Tid, que eu já mostrei aqui, eu já fiz resenha aqui no canal, junto com o shampoo, e como sempre acontece comigo, o condicionador, sempre termina antes do shampoo, principalmente, porque o shampoo, dessa linha, vem 50 ml a mais, do que o condicionador, então, eu gostaria que fosse, o contrário, inclusive, devo ter falado isso, no vídeo da resenha, eu amei o resultado, desse produto, nos meus cabelos, desembaraça bem os cabelos, o cabelo fica, super macio, super sedoso, então, realmente, ele é maravilhoso, a fragrância, é deliciosa, não me incomoda, é um perfume marcante, porém, não, não forte, a ponto de me incomodar, para quem não sabe, para quem não sabe, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho enxaqueca crônica, e alguns cheiros, me incomodam profundamente, a ponto de desencadear, uma crise de enxaqueca, não foi o caso, desse produto aqui, felizmente, gostei bastante, da fragrância, gostei da ação, do produto, com certeza, compraria novamente, se tivesse uma promoção, porque não é um produto, tão barato assim, então, realmente, é um produto, aprovadíssimo, gostei muito, muito mesmo, e o shampoo, ainda tem, então, estou utilizando, com um outro condicionador, e brevemente, em algum vídeo, de acabados, eu vou mostrar o shampoo, também. O próximo produto acabado, é o condicionador, pantene, nutre e cresce, ele promete aqui, promover o crescimento, de cabelo, 100% forte, ele coloca dois asteriscos, aqui ó, e aí, depois ele coloca, embaixo, a explicação, em comparação, a shampoo, sem ingredientes, condicionantes, o que não faz o menor sentido, porque isso aqui, é um condicionador, não é um shampoo, então, acho que eles erraram, na hora de colocar, a explicação ali, eu acho que eles repetiram, a mesma que estava escrito, no shampoo, porque o shampoo, eu não comprei, eu comprei somente, o condicionador, então, acho que foi um erro ali, e aí, complementa depois, dos dois asteriscos, e saudáveis, enquanto ajuda, a reduzir a queda, de cabelo, a questão de cabelos, mais fortes, obviamente, que o cabelo, que está crescendo, aqui na raiz, no meu caso, vai ser mais forte, do que o cabelo, do comprimento, pelo simples fato, de que o cabelo, que está crescendo, aqui, não tem as 200 químicas, que o comprimento, do meu cabelo, tem, eu fiz várias, descolorações, uma por cima das outras, várias tinturas, aí, eu não queria mais, aquela cor, e descoloria de novo, então, tem 200 químicas, no comprimento, do meu cabelo, então, naturalmente, o cabelo, que estiver crescendo, aqui, vai ser mais forte, mesmo, que eu lave, apenas com água, a questão, aqui, de reduzir, a queda de cabelo, eu realmente, não notei, eu realmente, não notei, nada de diferente, porque eu não tenho, queda acentuada, de cabelo, tenho, a queda normal, de fios, diariamente, que todo mundo tem, então, realmente, eu não notei nada, nesse sentido, como condicionador, ele desembarassa os fios, deixa o cabelo, macio, então, ele funciona, eu acho que, compraria novamente, por ser um condicionador pequeno, que dá para utilizar, com restinho de shampoo, então, é isso aí, o último produto, desse vídeo, acho que não dá, para vocês enxergarem o rótulo, eu vou mostrar, bem de pertinho, para vocês aí, e é o demaquilante, oil free, da Rins Cosmetics, tem álcool, vem com 235 ml, está vencido, desde novembro de 2022, a história, desse demaquilante, é a seguinte, eu fui numa farmácia, São João, que tem aqui, próxima de casa, para comprar medicamentos, e chegando lá, eu vi esse demaquilante, dessa marca, que eu nunca tinha visto antes, naquele momento, eu não estava precisando, de demaquilante, eu tinha um, que eu estava utilizando, ainda tinha bastante quantidade, mas como eu nunca tinha visto, essa marca, eu pensei que seria interessante, mostrar no canal, e eu achei que talvez, algum outro dia, não tivesse mais, então, eu quis aproveitar, e comprei, e aí, deixei guardado, no armário da despensa, só que como eu quase, nunca utilizo maquiagem, aquele outro demaquilante, que eu estava utilizando, na época, que eu nem lembro mais, qual era, demorou bastante tempo, para terminar, e aí, quando eu finalmente, fui pegar isso aqui, para utilizar, eu não lembro, se foi em dezembro, ou janeiro, ele já estava vencido, e como eu não queria, jogar dinheiro fora, decidi utilizar, mesmo estando vencido, só que já na primeira aplicação, eu incomodei com um cheiro, ele está com um cheiro, bem estranho, eu não sei, se é o cheiro normal, desse produto, ou se é realmente, pelo fato de ele estar vencido, que ele está com esse cheiro estranho, e quando eu fui utilizar, eu também não gostei muito, da ação do produto, no rosto, eu achei que ele deixou, muito resíduos, não achei que fez, uma limpeza muito eficiente, e como eu rarissimamente, me maquio, eu estava utilizando, esse produto, mais para limpar o rosto, realmente, do que para remover a maquiagem, porque rarissimamente, eu coloco maquiagem, e realmente, eu estou bastante incomodada, com o cheiro desse produto, e com a ação dele, na minha pele, de novo, não sei, se é o normal, desse produto, esse cheiro, ou se realmente, é porque ele está vencido, então, eu já usei bastante, desse produto, usei mais da metade, e realmente, decidi colocar o restante fora, porque realmente, estou bem incomodada, com esse produto, principalmente, pelo cheiro, eu realmente, não gostei desse cheiro, como eu não sei, se esse cheiro, é por ele estar vencido, ou se é o cheiro normal dele, eu não vou arriscar, comprar novamente, para testar, então, vou utilizar com vocês, aqui o último restinho, eu usei, mais da metade, do produto, mas realmente, eu estou muito incomodada, com esse cheiro, ele até, como limpeza, até ele funciona, e tal, mas realmente, o cheiro, está me incomodando demais, então, eu decidi, colocar esse restinho fora, e eu vou utilizar, pela última vez, aqui com vocês, para retirar o máximo, dessa maquiagem aqui, eu vou tomar banho agora, aí no banho, eu tiro o restante da maquiagem, tá? Então, dá para perceber, que ele tira, a maior parte da maquiagem, mas realmente, maquiagens um pouco mais resistentes, ele já não consegue tirar, gente, a máscara passiva, está quase toda aqui, ainda sobrou isso aqui, mas eu não vou utilizar mais, eu vou colocar fora, eu só não consegui, desenroscar, eu só não consegui, desenroscar a tampa aqui, então, eu vou abrir aqui, e vou despejar, esse resto aqui, na pia, eram esses os acabados, se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se ainda não for inscrito, inscreva-se, nos vemos no próximo vídeo, e tchau! Tchau!